hoje vamos pegar a estrada e seguir em direção a primeira cidade do sertão. Chegamos no município de Arco Verde, que é considerado a porta de entrada do sertão pernambucano, com localização estratégica e clima semiárido, a cidade é conhecida por ser o berço de alguns dos mais tradicionais grupos de samba de coco do estado. Distante da capital Recife, duzentos e cinquenta e seis quilômetros e com uma área total de trezentos e cinquenta e três, trezentos e oitenta e quatro quilômetros quadrados. A cidade tem cerca de setenta e quatro mil oitocentos e vinte e dois habitantes. O município elegeu seu primeiro prefeito no dia trinta de setembro de mil novecentos e vinte e oito, o coronel Antônio Japiaçu. O primeiro vigário foi o Monsenhor José Kerli, nascido na Alemanha. No centro da cidade, visitamos a belíssima igreja da matriz, Nossa Senhora do Livramento. Em seu interior, a paz e a fé renova a força dos fiéis. Seguimos em frente e conhecemos o cinema Rio Branco, que é o mais antigo da América Latina, foi inaugurado em mil novecentos e dezessete. Arco Verde tem um comércio forte, com empresas bem instaladas, serviços profissionais e um crescimento permanente. A antiga estação ferroviária foi inaugurada em treze de maio de mil novecentos e doze. Hoje, a estação abriga diversos grupos de artistas que mantêm o espaço e realizam ações de cultura e arte. Teatro, literatura, cultura popular, artes plásticas e os é o primeiro ponto de cultura no país e encontra-se em atividade desde dois mil e um. Anos depois, passou a ser um dos polos do famoso São João de Arco Verde, o polo Estação da Cultura. Outro consagrado polo é o da poesia, da lendária bodega. O setor hoteleiro é preparado para receber com conforto os turistas e visitantes. A diversidade na gastronomia oferece comidas deliciosas e suas noites incríveis celebram a diversão. Arco Verde destaca grandes artistas, como Paulinho Leite, Tonino Arco Verde, João Silva, maestro Josias Lima e a atriz Pali Siqueira. Foram formadas na cidade bandas de sucesso, Cordel do Fogo Encantado, Noda de Caju, Superora, Samba de Coco Irmães Lopes e o Coco Tropé de Arco Verde. O comércio cresce a cada dia, as empresas oportunizam e empreendimentos se destacam. Alguns pontos turísticos chamam a atenção da nossa equipe. A fazenda Araras, que guarda pinturas rupestres indígenas em pedras há cerca de trezentos anos. A casa do cardeal Arco Verde, localizada no sítio Fundão, mantém a memória do primeiro cardeal da América Latina. Além do alto do Cruzeiro, esse polo de concentração cultural do grupo de samba de coco Raízes de Arco Verde. E uma linda visão da cidade nos encantam. No Morro Santa Cruz, encontramos o Cruzeiro Novo, que fica a dois quilômetros do centro da cidade. No local, é possível ter uma privilegiada vista panorâmica de Arco Verde e ainda conhecer a charmosa Capela do Cruzeiro. O mercado se expande e os bons resultados aparecem com sucesso em Arco Verde. A cidade tem belas praças, como a Praça Winston Siqueira, também conhecida como Virgínia Guerra. E é super arborizada, o Parque Linear Portal do Sertão, tão bem cuidado. A elegância da Praça Barão do Rio Branco e a tradição da Praça da Bandeira, onde todo mundo se encontra. O estádio municipal Áureo Bradley, que marcou época. O mercado público Joel Vilela da Silva, que oferece de tudo para os visitantes. O CGA, Centro de Gastronomia e Artesanato. E a feira concentrada no Secora, o Centro Comercial Regional de Arco Verde. O progresso acelera cada vez mais e o desenvolvimento é nítido na cidade. As empresas geram empregos e com isso a cidade cresce ainda mais. Arco Verde se sobressai no turismo religioso e convida a todos para conhecer o SEDEC, um belíssimo espaço natural de paz e harmonia. Visitamos a Fazenda Malhada e nos surpreendemos com a Casa de Retiro da Sagrada Família. E claro, o turismo ecológico na imponente Serra do Jacaré. Além das chegadas e partidas no receptivo de lotações e passageiros e Delfonso Pacheco Freire. Você também tem um terminal rodoviário da cidade. Já no populoso bairro de São Cristóvão, encontramos o pátio Lídio Cordeiro e um grande número de produtos e consumidores. O movimento é grande e a essa presidente Kennedy reúne o povo e evidencia a bela igreja de São Cristóvão. E por toda a pujança cultural, turística e histórica e com toda a sua beleza, costumes e tradições, sejam todos bem-vindos a Arco Verde e descubra o Portal do Sertão de Pernambuco.